Sim, exatamente, então sua voz é a última, até para correções disciplinares a sua voz é a última Voltamos na live, só para registrar a ocorrência Tiquete 14, 8, 68 Tudo bonitinho aqui, todas as provas A live completa, episódio 15 Vou dar aqui para o episódio 16, né? 15 conto, minha verdade Eu sou a juiz, e ele me exonerou Quem que é esse coronel, tia? Quem é o... O general... Ixi, tem vários nomes, é que eu não decorei Pode chamar ele daí, a gente é amiga, fica tranquilo É o general Oliveira Oliveira Ele se acha porque ele é da equipe de Deus e entrei Ele é amigo do dono da cidade Inclusive, Ana, é... A prefeitura lá, eu estava conversando com a prefeitura Eu vou ver sobre acelerar um pouquinho o processo da juíza dentro da OAB, tá? Ela vai fazer os cursos, ela vai fazer tudo certinho, tá? Ela está como estagiária Mas eu vou explicar para todos os meninos lá Sobre o cargo que ela ocupava no exército Tudo bonitinho para poder colocá-la por mérito, tá? No devido cargo dela Mais que devido Será um prazer trabalhar com ela Tenho certeza que ela já tem uma gama Já tem uma grande experiência E não tem porquê a gente guardar tanta experiência numa caixa Exatamente, eu também acho Eu agradeço o apoio E pode ter certeza que a honra vai ser toda minha A gente aprende junto, né? Com certeza Somando esforço E é que a gente... É a OAB como família Que a gente vai ensinando E aprendendo diariamente E a gente não tem essa De tipo, ah, porque uma é superior Você não... Sabe? É tudo no respeito É tudo no respeito Quando eu assumi o cargo Que eu fui convidada, tá? Para ser da... Para ser a vice da OAB E a doutora Ana sabe disso E desde o início eu falei Todo mundo é igual A gente tem os cargos apenas para determinar as funções E cada um pode e não pode fazer Por exemplo Como a gente está começando Tem pessoas que não sabem fazer o devido processo legal Em algumas situações Então ele vai começar como estagiário E vai evoluindo com o aprendizado Mas não que o cargo tenha alguma efetividade de mérito De, ah, eu vou... Eu tenho que falar com a pessoa de outra forma Não, todo mundo é igual Do mesmo jeito que a lei Todo mundo é igual perante a lei Quem quer aí? Adivinha Se adivinhar eu te dou um prêmio Ah, o Tiãozinho Meu Deus, errou feio Errou feio, errou feio Sabe o meu boy? Errou feio, passou longe Blanco Tá frio, tá frio, tá frio É o nome novo É o nome novo lá É o nome novo? Agora o Tião O Tião é comando Subcomando geral, né? O Tião é o Copacabana Ah não, o outro Não, o outro é o Tião O Copacabana é o delegado geral Não tem o Tião Não tem o Tião nenhum, não Não, na verdade Mas quem te chamou pra jogar bingo Foi ele, né? Não, mas ele traiu Ele se matou Ele se matou Aí ficou O progenitor dele É, essas informações ainda Eu tenho que procurar o laudo médico Aí atestando a morte dele Porque eu tô meio desconfiado disso, viu? O progenitor dele falou Que o pai dele se matou Que aí, tipo, não Diz que era moço de amor com a senhora A senhora desiludiu ele Ele foi Pra mim, quem não me conhece aí, cara Eu sou o Mike Ross, cara Olha só Sou eu que limpo a ficha, cara O meu superior Agora eu tenho que ficar quietinha Deixa eu até abaixar aqui Que é melhor Tudo bom, senhor? Não, não Não, não Fala pra elas quem é o cotoco do pai dele Fala, fala pra ela Fala Fala quem é o cotoco do pai dele Sou eu, pai Tchau, gente O negócio O telasco, velho O filho, o assunto lá do e-mail Você chegou a dar uma olhada? Aí, ó O progenitor do Tião, aí, ó Esse daí é o filho do Tião, ó É o Tiãozinho Tem um ticket aberto É o neto do Tião Tá bom? Abri o ticket agora? Abri Calma aí, que eu vou lá agora Tem todas as provas já Oxi Eu vou ir lá agora Só porque é o despedidor Chega aí Eu entrei só pra fazer uma botificação Tchau, pessoal No perto da praia, lá Pirueta 2 O motivo Eu entrei apenas pra fazer uma bonificação Só isso Beleza, hein Mas então, voltando Doutora Ana, se você puder Quando você tiver tempo, tudo Ajudar a nossa Próxima juíza Com os procedimentos Ensinar pra ela como que é nessa cidade Tudo certinho Pra ela, por mérito No final de semana Eu colocar ela como Como nossa Talvez conselheira no início E depois pra juíza Pra ajudar a gente Eu até acho justo Dar uma olhada Uma reanalisada Nos cargos de conselheiro Porque Quase não tem ninguém ativo No conselheiro Só tem Mas eles avisaram, né Que eles iam ficar ativos Essas semanas Mas a gente pode colocar ela como ativa Então Eu vou subir ela Eu vou subir ela Porque até ajuda também Tipo Acho que a gente podia abrir uma aba Dessa parte De correções Por exemplo Correções que eu quero dizer É de Coisas disciplinares, né Eu acho que mérito Ei, tá fechada? Não, eu tô dizendo Do conselho Não, eu tô dizendo Do conselho Ah, sim, sim Entendeu? Porque a senhora Às vezes fica nessa parte Da disciplinar Entendeu? Perfeito, perfeito Vamos pedir pra abrir, sim Eu já Eu já setei ela lá como Pra ela ter acesso Às suas coisinhas Aprender mais ou menos O material Ter tudo direitinho Será que conversou com o Stélio? Não, não Ainda não O Stélio essa semana Tá fora, né Ele só vai voltar Semana que vem, correto? Depois que eu saí da democracia Ana não fala mais não, né Mas, cara Como é que Eu não reconheço Sem Sem o crachazinha Sem o crachá Sem o cabelo Se eu botar aquele crachá Você mudou totalmente, filho Você quer que não reconhece como Eu só reconheço pela voz Se eu botar o crachá Vocês vão querer me pegar Por falsificação ideológica A menos que alguém me aprove De usar ele aí Quando eu tiver paisano Não, não Não pode não, filho Não, não Tá certo Mas aqui é o Coringa E aí, meu Como você tá? Eu entrei lá no exército Aí saí da OB E como é que tá lá? Coringa, você chegou a ver a mensagem Que eu te mandei no e-mail? Não, mandou agora foi o que? Opa, meu pivete Dá uma olhada lá Porque eu preciso da sua ajuda Obrigado por todas as coisas de tarde Viu? Ah, viu? Ah, então ele chegou Ele já te mandou já? Não Eu tô vendo a tenente agora Ah, tá E outra coisa Vem pra mim a mensagem Que eu te mandei Tá? Deixa em off aqui entre nós Pronto, pronto Aí você me manda certinho lá Porque não é pra ninguém Saber sobre você Como é que ficou as coisas lá, Coringa? Depois que eu saí Depois que você saiu O pessoal fez uma reunião Mais simplesinha lá Deixa eu tirar esse celular da mão aqui Que eu não sei Depois que ele se retirou Que eu ia ali aguardar ali O pessoal desceu Tá lá pro nosso centro de comando Fizeram uma reunião simples Mas nada mais sobre o assunto Ninguém comentou sobre o assunto Eu achei que quiseram deixar em off Ah, o pior é que aconteceu Várias coisas depois, filho Talvez não com a sua guarnição Junto com você Mas aconteceu Começaram a enviar vídeos Da cidade inteira pra mim Com abuso de autoridade Com blitz irregular Com assassinatos Com um monte de coisa, filho Isso vai chover pano pra manga Vai, muita coisa errada Só que no ilegal O pessoal tá comentando Que tão querendo atacar Em um exército mesmo, entendeu? Eles tão fazendo de mal-fé E tão atacando o exército Exatamente, por quê? Por que será? Porque vira fraqueza de mais cedo E tão aproveitando pra pisar No erro, entendeu? Eu acredito que Eu acho que vai dar uma... É, então, eu acho que vai dar Uma merda tão grande Porque se as facções se juntarem E a polícia também já tá Com o birra com os caras já Já começou errado o negócio Imagina Todo mundo contra os caras Não vai dar um dia Vai morrer todo mundo lá Exatamente A polícia tá até querendo tirar A moral do exército Dei um problema meu aqui mais cedo Sobre porte de arma O exército querendo arma Sem fazer porte Porque exército E você acha certo isso? Não, não Isso aí não Conversei lá Dei minha opinião lá De capaz Isso é foda de comunicação Cuidado Se você dá a sua opinião Você pode ser morto, hein? Não, mas eu dei minha opinião Só com... É, a última que deu a opinião Morreu Não, é verdade É verdade É verdade Quando eu fui tentar dar minha opinião Eu mandaram eu calar a boca Eu comentei até com a tia Não foi, tia? Aham, exatamente Quando eu tentei falar Tá pior que o exército americano Isso aí, rapaz Pô, eu comandante disse Cala a boca Você só pode falar Quando eu mandar Eu fiz isso aqui O exército da sociedade Não faz nada Não sei cortar a grama Pra ver O exército aí Não, assim Opa, corta a grama Não, tá indo a ser Filha, vou aguentar essa aqui Porque Essa pessoa que chegou Não sabe que eu sou do exército Mas o exército Eu vou aguentar É que o dia desses Eles entrarem aí Coisa na grama Daqui da PC Vai cortar a grama Até sete, mano Meu Deus do céu Tia Não, mas, filha Ele é um policial bom Pode confiar nele Que ele é um cara bom Ele é decente Ele não apoia Esse tipo de atitude Desses babacas aí, não Eu só não tenho poder De parar Mas Minha opinião Eu dou como até não Bem, eu era doido Pra dar umas opiniões aí Sempre ela me apoiou Mandando eu deixar Minha sugestão lá Só que eu me segurei Entendeu É que teve Com Mas alguma não foi ouvida, filho Polícia é geral Toda foi ouvida Eu não cheguei a falar Eu pensei que tinha o digo ignorado Eu ia ficar Não, não, não Eu tô até doido Pra se o exército Volta Vocês me aceitaram de volta Filho Se acontecer qualquer coisa Com o exército Você será muito bem-vindo De volta, viu Pode ficar tranquilo Beleza Enquanto aí Você não precisa se preocupar A tia até paga Sua blacklist, tá Beleza Tô indo aí Tô chegando Ai Requisitos pra promoção Agora eu resolver isso aí Eu vou responder você no e-mail Tá, tia Tá bom Por favor Você é só de ventaja Cobrou que é você, viu Eu? Por quê? É porque eu cortei o cabelo Ninguém me reconhece aqui Não, cortou o cabelo Que isso? Filho, melhor você não põe essa roupa aqui dentro não Que tá meio ruim pra você aqui A roupa tá meio errada, cidadão Vai lá, vai Já pode começar lá O grama tá ali Pega o cortador Gente, pelo amor de Deus Para com isso Não, eu tô brincando Ah, mas é porque Tipo, vai ser um RP diferente Mas o pessoal falou lá na reunião Que não vai trocar tiro não E aí, tia? Não é o que tá acontecendo, filha Tão assassinando todo mundo na rua Com blitz irregulares Em diversas coisas diferentes Já foi juntado provas Abrimos um ticket já Tá tudo cagado Eita, e essa roupa de bandido aí? Não, não, não Aí foi sem querer Sem querer Colocou a mochila de uma facção Sem querer, desculpa Não, não foi mochila não, tia Ali é aquele acessório do peito Não foi não É a roupa dele que é do Flamengo Que ele fala que não sai de advogado Ah lá, vou botar roupa de bandido Com crachá da AB Olha lá, olha lá Olha, ave maria Olha, olha Calzariada Ainda quer falar que é do Exército Meu Deus do céu Esse visual aí é número um de facção É baiano Nunca vi um baiano no Exército não Deve dormir pra cagamba, né? Perder a hora do sino E pior que me chamaram pra ficar lá na guarita Olhando quem entra e quem sai Eu não tô vendo quem entra e quem sai da minha casa Quando eu sai pra trabalhar Calma aí, não leva a mão não Mas tipo, na guarita é foda, gente Tá de palhaçada, né? É palhaçada Apontada pra guarita Me deram uma fuzil E mandou ficar lá Olhando quem entra e quem sai Só viu o primeiro e o último Antes de entregar Eu deixei lá uma asamofada debaixo do lençol Lá, tá pensando que eu tô dormindo Eu tô aqui, né? Eu vou ali, eu vou ali Daqui a pouco eu volto aí Vai lá, filho Fica com Deus Então, você não tá ligada, filho É o que tá acontecendo Um monte de homicídio Eles mataram a própria juíza deles Porque ela Vai lá, vai lá Dois, Diego Porque a gente vai fazer um QRR máximo E você vai ter até problema com eles Porque a gente não tá ligado direito Eu tava lá pro lado deles A gente pensou que alguma coisa a gente fazia no N Mas era eles não É cada uma, viu? Mas você acha que vai ser tudo resolvido? Porque eu já juntei todas as provas E coloquei lá no ticket lá Pelo que eu fiquei sabendo Parece que o responsável lá Que é um... Vamos sair da imersão um pouco O staff Ele parece que já vai exorcer Eu vou pônerar, galera Porque ele falou que os meninos estão sob investigação Mas sabe o que acontece também? Quando eles vieram aqui Falar o exército A gente ouviu voz Tipo assim Tinha gente lá que tinha 13, 15 anos, sabe? Puta que pariu Não tem como, velho? Não tem como Não, mas os caras que eu conversei lá Que eu fui tratado que nem um pedaço de bosta É... Era... Já era... Já era bem velho, tá? Já era mais adulto Aí é pior ainda Não, é... Eu fui tratado que nem um peco de bosta Eu me senti até mal Eles me pediram pra mim Me retirar da base deles Você acredita? Aí eu falei Não, tudo bem Eu não vou me irritar Eu não ia Desacatá-lo Entendeu? Porque era o que ele queria Porque a primeira oportunidade Que ele tivesse De eu falar alguma coisa Ou ele iria me prender Ou ele iria me executar lá dentro E aí alegar Que eu fiz alguma coisa contra eles Opa Opa, Tião Nossa, mano Meu Deus do céu Não para de aparecer Oh, Jesus Não, eu tô recebendo um monte Aqui da cidade inteira, filho Eu tô colocando tudo no ticket Que eu abri Vídeos, áudios, prints Um monte de coisa Eles estão roubando Até entendendo os moradores Eu tenho até meia-noite Eles abordam o morador Eles abordam o morador Revista ele, por exemplo Se o cara tá portando uma 5 Eles não prendem o cara E pega a arma e leva embora E manda o cara embora Ou executa os caras É, tá legal pra caramba esse exército Chor de bola É o exército ou uma facção Com roupa de exército? Exército não é de mesmo Tá foda, né? Pelo amor de Deus Tá difícil Não, tá dando nojo Não, e não tem nenhum responsável Do site na cidade Nem no e-mail E aí os caras Tá querendo que eu vá lá Eu não tenho nada a ver com o site, mano Vai tomar no... Brasil Brasil acima de todos O exército acima de tudo, né? Porque O que eles estão fazendo é bem isso Oi Tudo bom? Tudo bom? Eu tenho que fazer o mandado até meia-noite E tenho que jantar ainda Ave Maria Eu ainda tenho que editar o vídeo do mandado A janta tá pronta em casa Tá, tá pronta Eita, nós Ixi, rapaz Caramba, hein? Oi, Tião Que isso, Donora? Quem diria, hein? Quem te vê, quem te vê, hein? Tá vendo aí, rapaz? Você mudou a menina Menina da fogo na bomba Agora, ó, tá toda a mulherzinha de casa Dona de casa Que isso? Ai, ai Eu vou falar uma surpresa aí, né, Tia Vé? Daqui a pouco Será? Meu Deus Será aí Já vai jogar no ar, né, Tia Vé? Não, você tá de brincadeira, Ana Sério? O quê? A surpresa não é minha, não, Tia Não, é você, Tia Vé É você, Tia Vé O quê? Eu o quê? Eu falo uma surpresa que daqui a pouco Você... Não, não, não Não, não Enfia o abacaxi no meu cu Mas não me mete nisso Jesus Não, não quero saber disso aí, não Vamos lá, Raílo Já casei uma vez, tá bom na vida Quero mais não Nunca é tarde, bro Boa noite, gente Boa noite Boa noite A gente ama, mas sem casar Boa noite Ô, Tia Vé Então Vê lá o negócio da roupa pretinha lá E o distintivo Eu ouvi isso aí, filha Ele já te falou dessa ideia aí dele? Não, ainda não Faz tempo que eu não vejo ela Conta pra ela, conta pra ela o que ele quer Ela vai entrar aqui na delegacia Ela vai entrar com policial Tia Vé Com a roda Já pensou te ver com a doze na mão Nossa, dia desses Eu não sei com quem que eu tava imitando ela Oi, filho Pode falar Tô bem, filho E você? Bom demais, tia Tô querendo mudar de nome, tia Faz o seguinte Vem aqui na polícia civil Por favor Eu tô aqui Aí a gente faz a mudança O valor é 500 mil, tá? Tô indo aí Fechou, filho É mais Não, ela vai Ela não tem essa Ela tá só finalizando a roupa lá Não é não, tia Entrando aí nessas Nessas favelas Nesse lugar Desce todo mundo pro chão, caralho Porra Sabe o que é pior? Filho Eu te peguei com isso aqui Enfie um abacaxi no meu cu Mas não me mete nisso Mas sabe o que é pior? Ó, eu sou querida Na cidade toda Menos pelo exército O exército me odeia Mas o resto Todo mundo gosta daqui Eu entro onde for Se eu entrar pra polícia E aí os meninos do ilegal Vai ficar chateada comigo Ou vai tentar me Como fala? Eles vão tentar me corromper Não, corromper Eles vão tentar Pô, tia, alivia pra mim Por favor, não sei o que Entendeu? Porque eu sou boazinha É foda Pra ser polícia Eu acho que tem que ser mais rígida Imagina, imagina você Imagina você entrando na favela Com a Nossa, imagina, velho Com a G3 da mão Não, eu tô imaginando Às vezes vocês vão fazer Enquadramento Vão trazer preso Que vocês vão trazer Às vezes vocês ficam no carro Pendurado A pessoa está pendurada No carro, mano Nossa, vai ser muito engraçado Deixa eu perguntar uma coisa É igual Aquele joguinho Que tem na Counter Strike? Se for igual, filho Eu sou global Espera aí Vamos aí Eu fiquei sabendo Que se der na cabeça Mata É sério? Está indo do Tião Pra gente ver Espera Não, seu Deus Vai que ele morre mesmo Eu acho melhor Que os caras Não, é Na cidade inteira E pior que às vezes É meio insuportável Sabe por quê? Porque tipo Eu não consigo ir nos lugares E ficar de boa Mas todo mundo Quer ficar conversando Eu não sei Que fascínio a galera Tem em falar comigo Meu Deus É que Famosa, né Tia? Famosa Eita preola Olha o exército Vindo invadir aqui Eles estão ali em cima Ali no stand de tiro Tem um stand de tiro Aqui em cima Não sabia Vamos lá Deixa eu ver como que é Vem cá Vamos lá Nunca fui Se eu não me engano Pera aí Eu estou com a minha arma Filha Peguei o porte Porque eu estava com medo do exército Aí eu pedi pro Tião Aí fiz um porte Fiz um porte E ferrou Eu não posso atirar Porque eu não consigo Pôr esse chapéuzinho aí não Vai tocar DJ? Parece helicóptero Parece helicóptero Tinha falando nisso Eu lembro do Mike? Lembro Ele Quer comprar uma propriedade E aí Como é que a gente faz? Ele quer que a gente faça A papelada Não, mas ainda não tem isso Ele pode comprar Sem a gente Ah, entendi Entendi Ele quer que cria Ah, tá Não, fechou Vamos fazer Eu posso fazer sim Só que eu acho Que ele vai falar Com a prefeitura, né? Sim, sim Mas pior que eu acho Que não tem casa Disponível na cidade Não é casa É um espaço Ele encontrou Não sei onde Deixa eu mostrar as fotos aqui Você vai gastar as munições Você vai gastar as suas munições Deixa eu ver A toa Ah, é verdade Nossa, que isso, gente? Nossa, fiquei surta Terrorista Terrorista Mas o terrorista Por que ele faz esse som alto? Qual que é o objetivo? Queria entender É, que É, só pra assustar mesmo O que é hack? É, ele acha que é engraçadão Hã? Ele acha que é engraçadão É, isso mesmo Dia 2 tava no escritório da AB Parecia que tava quebrando lá dentro Que não é? Tava horrível Eu sei, aconteceu esses dias Eu tava atendendo um cliente Eu havia com arma Que isso, cara? É a arma do porte, filho Ah, entendi Caramba, tá bem, tio, véi Essa munição, como que ela é? É munição só dessa arma Ou é qualquer munição que serve? É só dessa arma É só dessa arma Ah, eu tinha ganhado umas na roleta Mas é da f... Nossa, que chato, cara Filha do mapu Nossa, que cara chato, véi Vai ficar assim até... Tensidade de tomar um terremoto Tem que ir dentro logo, véi Tô ouvindo, né? Oi, filho Aqui na... Na... Da civil, tia Ah, eu tô descendo, então Já tô indo aí Ô, ô... John, a M4 parece que é mais... Pra longa distância, né? Filha, eu vou atender um cliente ali embaixo? Acho que já ia voltar Vai lá, deixa eu ver Você vai lá, deixa eu ver E aí, Ana? Pode sair, tia Vou lá com a senhora Aproveita e veja aqui Com a Tetsis, ela pega... Vou lá com a senhora Aproveita e... Digitando aqui a promoção O Gassara me fez Me fez É o senhor? É eu mesmo Tudo bom, vem cá, então Tomou Pode, mas... É dois tiros no peito Ô, classe 3 aqui Só pode usar isso aqui, né? Vamos lá, você tem a ficha limpa? Tem, eu acho que... É, tem Depois que eu saio da PRF Não fui preso mais alto Eita, nós E agora? Você nunca... Quer consultar pra mim, Ana? Você consegue? Consulta, pode falar Pode falar 5798 Guilherme Rostov Isso Tá limpa Ah, que bom Menos mal Então eu posso fazer a troca de nome O que? O nome? O nome dele? Não, não Era pra saber se a ficha dele tá limpa A ficha dele não tá limpa, não? Não? Negativo Ué, no e-mail não tá registrado também Aí, ó, que beleza Aqui, aqui, aqui tá, ó Tá Ameaça Ou Se foi o Arthur Falcão que fez a prisão dele Tem três multas aqui também Deixa eu ver De novo aqui, peraí Ah, põe ponto Filha, põe ponto depois dos dois primeiros dígitos 50 50.798 Às vezes aparece Não, tinha aparecido Pesquisa pelo nome dele Guilherme Rostov Guilherme Rostov Mas não é Guilherme É Guilherme Uhum Colocaram e colocaram errado Não Tem não Com certeza fizeram Mas não fizeram o registro Fizeram mas não fizeram certo Então eu não tenho Não, né Você tem Porque tá aqui É, o único problema é que a gente tem que consultar Tá Guilherme Tá Guilherme com o LH? Sim, ué Então, meu nome é Guilherme com o LH O meu Guilherme é só com o L Ó, 5798, certo? O meu é Guilherme Guilherme Rostov, certo? Isso Exatamente Está ocorrência Está aqui, mano O CB O CB é o nosso registro interno aqui da polícia Não o e-mail lá Eu sei, eu sei qual que é Eu sei qual que é Eu era a Polícia Rodoviária Federal Fala aí pra mim quais são os crimes É só o que? Ameaça? É, aqui pra mim tá constando ameaça e outros Valor da multa, você tem? Eu não paguei multa nenhuma Ó, aqui tem três multas Mas, tipo assim Ó, foi o Vini e Silva Outro foi o Husky Outro foi o Marcel Uso de equipamento restrito Acho que é uma multa Acho que foi Ó, duas multas de 150 mil Então, e por que que eu nunca consegui pagar Não tem essas multas aqui pra me pagar? Pois é, mano Eu tô vendo aqui agora Uma de 150 mil foi numa prisão do 4 do 10 Então essa já limpa A ficha já foi limpa Esqueceram então de limpar aqui no meio Não lembro não Aqui dentro Já foi pago essa ficha aí, já? Ó, já Já 5 do 10 Não, da prisão, eu digo Da prisão Qual prisão? Dessa do... Por ameaça? Isso Eu fui preso, mas eu não fui mutado Eu fui exonerado da PRF por conta disso Ah, não Eu não tenho essa prisão, não Deve ser prisão de militar Ah, pode ter sido prisão militar Mas mesmo com prisão militar Tem que ter registro no meio Mesmo com prisão militar Então não tem que ir Eu já fiz uma 5 prisão militar já Ai, meu Mas é o que eu falo Tem, às vezes, uns policiais faz cagada Mas antes isso do que ser deserto, né? Agora as piadinhas vai ficar assim Ó, seguinte Pergunta Seguinte, ó O ID dele, do rapaz que te prendeu Foi 63006 Tenta mandar uma mensagem pra ele Perguntar pra ele por que que ele te prendeu Eu sei por que que ele me prendeu Por que que ele não fez o registro no e-mail Eu pergunto pra ele que ele fez o registro no e-mail Ah, isso aí é Mas eu consigo Mas a gente consegue limpar a ficha dele É, eu consigo limpar aqui agora Eu consigo escorrer aqui agora Mas, enfim Aí é com vocês aí Eu consigo fazer a solicitação lá no sistema Mas eu só tinha que saber o que que é as outras coisas, né? É, no caso aqui O dele tá outros e ameaças É só isso Então enquadra qual ameaça Filho, no seu banco No seu banco Tem alguma multa ali no seu banco? Na Nubank? Não Não tem nenhuma multa Aí, ó, tá vendo? Por isso que não dá pra saber Mas às vezes paga automaticamente, viu? Será que pagou? Ele nem viu Mesmo que paga automaticamente Não tem nada pra contar aí Ó, aqui, mano Ó, consta porque tá aqui, ó Uso de equipamentos restritos Uma multa de uso de equipamentos restritos 100 mil Outra multa de 150 Outra multa de 150 Vinicius, o outro foi o Hunsing, o outro foi o Maçã Então, três pontos, mano Ah, eu pago Paga, vê quanto fica pra pagar esse trem Tá, eu vou botar aqui ameaça e uso de... Mano, pessoal, é o seguinte Eu vou ter que me ausentar aqui Porque eu tenho que fechar esse mandado pra ontem, velho Depois eu voltei, pessoal Eu acho que é Eu acho que é Mas eu vou encaminhar pro Zul E depois o Zul vai encaminhar pra vocês aí, Bob Meu Deus Cara, pode fazer a limpeza dele Que eu faço o nome aqui Tô fazendo aqui, já Vai dar conta Eu fui chamada pra conversar Ah, sim Pelo general do Estado-Maior Que era que tava ausente no momento da minha geração Um outro coronel E uma das médicas Que tentou Interferir lá pra me ajudar Não, que tentou interferir pra me ajudar Ah, sim, sim Sabe o que que eles me disseram? Que o projeto da corte Era um e que não era pra regulamentar o poder dos generais Que era pra ficar abaixo Então por que que você não foi instruída a isso? É, pois é Não, e pra que que existia a corte militar Se não vale pra todo mundo? Não, e aí Sabe quais Ou seja Eles iam ser deuses Isso Ele usou as seguintes palavras Meritíssimas Tu é louca de pensar Que nós íamos criar um órgão Pra regulamentar o nosso poder Mas a função da juíza militar É isso Regulamentar o militar Se fora isso Não existe arbitrariedade Peraí, deixa eu atender o telefone Deixa eu falar com aquele Eu acho que ele ia ouvir Oi, filho Eu fiquei tão enraivado de novo Eu saí da ligação Tudo bem? Acabei de fazer aqui O musicotec Deu certo? Passou? Passei, passei Pode vir aqui na polícia e vir então Que a doutora Ana faz pra você Beleza Caralho Eu vou começar a andar só com essa roupa Pessoal Ver não sabe que eu sou bandido Acho que eu sou alguma coisa Uma coisa totalmente diferente Pronto, vamos lá Do que o exército hoje Não se preocupe Eu vou matar todos eles Opa Desculpa Ah, eu agradeço Vou fingir que eu nem escutei isso O dia já tá no sistema A limpeza dele Tem um de bonezinho vermelho Boinha vermelha Se quiser Você pode Quantas vezes levantar Você pode derrubar Só me falar onde eu acho ele Que eu pego ele E deixo de bander O general Oliveira Não, que isso Eu tô brincando Pelo amor de Deus O general Oliveira Vai ser um grande Presente pra gente Ah, eu quero A gente pegou o Atlas duas vezes Eu vou fingir que não ouvi Eu tô saindo Eu vou sair também Que eu não quero Problemas do meu lado Não ouvi nada Eu sou uma velha demente Eu tenho Alzheimer Exatamente Nós é pobre mortal Querer brigar com esse povo aí Mas nem arma tem Não A minha arma Ela tira feijãozinho Não se não dá Da última vez que eu vou fazer Uma liberdade de expressão Fiquei uns dois minutos Por aí por fora Viajando aí Vamos lá Deixa eu fazer a troca de um ano Você já fez a limpeza, né? Já, já, já fiz Droga Mas tem um porte de arma Vindo aí, tá? Tá Aí você vê com ele E eu vou te pagar Por ele Filho, vamos lá Eu preciso me transferir O valor da limpeza Ela já pagou pra ela? Não Ficou Acerta com ela É 175 Perdão Isso 45793 Eu só queria fazer Eu só vim aqui fazer uma coisa 45793 Exato Manda pra ela também O valor da troca de nome Por favor Que é os 500 mil Eu vou de QTX daqui um pouco Que eu vou ter que dar um pulo Lá na minha outra cidade Porque o meu departamento Também tá abandonado Sem problema Ok, sem problema Tem só a juíza que eu deixei responsável por hora Porque na verdade Nessa primeira semana Eu ia focar mais aqui Até a implementação do exército Pra poder ajudar mais E depois eu ia equilibrar É Mas é que na verdade O projeto que eu tinha Era totalmente diferente Salve Eles dizem que o projeto é deles Mas todo mundo sonhou isso Entendeu? E era uma coisa Falando era uma coisa E eles tão fazendo outra Começou errado Quando colocaram o Oliveira no comando Geral É isso Pronto É, mas o Oliveira é general de divisão Ainda tem um que tá acima dele É o Henrique Não, não é Henrique O Henrique é o coronel É o Lucas Barbosa Vou sequestrar todos Opa Desculpa Tava pensando alto aqui Deixa eu montar minha garganta aqui Como assim consegue te buscar? Segui no advogado cliente Que é tranquilo Ai, obrigada por seguir a véia Muito obrigado, viu? Eu vou te buscar, cara Posso te dar uma ajuda Posso te dar uma ajuda Me passa seu ID Que eu te mando um Pix Pra você começar na cidade legal, tá bom? Presente da tia Ah, para, tá Manda aí No chat aí Que eu te mando um Pix Filho, você mandou pra ela? Mandou, tia Mandou, chegou Os 500 do nome também? Mandou Sim, perfeito Agora o nome novo que você quer É Gui Manda aí É esse nome aqui, né? Isso Meninas, eu vou dar um pulo lá na outra cidade Mais tarde eu volto Tá certo Qualquer coisa a gente tá por aqui Tá bom, beijo Você não tá por aí mais tarde, de madrugada? Axel Road? Ah, investidor Talvez Vamos sim, filha Talvez não Mas qualquer coisa a gente tá lá pelo e-mail É, na verdade, meia-noite eu tô indo embora Chamo, chamo sim Te chamo no e-mail sim Não se preocupa não Beijo, tia velha Beijo, Ana Beijo, tia Beijo Tchau, doutora Boa sorte nas suas missões Não se preocupe Deixarei vocês muito felizes Eu não disse nada Vocês não ouviram nada Esqueçam Oi, filho Alô? É, louco, eu sou amigo da polícia Eu nunca faço nada com a polícia não, gente Que bom Mentiroso Vai lá, tia Requisitos pra premiação, tia velha Estar ativo na profissão Até hoje não ter tido nenhuma advertência ou punição administrativa Mais atendimentos do dia 22 do 10 A 27 do 10 Porque a senhora não vai querer que eu conte todas as limpezas de ficha E nem os porte, né? Oi, mãe Minha mãe tá me chamando aqui, gente Rapidinho Vai tomar um chazinho, filha Você foi roubado ontem? Ontem eu fui Não, não, filha Não precisa contar nada disso aí, não Você só verifica, só Oi, filhos A senhora sabe se tem alguém pra entregar a arma pra gente aí? Hum, deixa eu ver Eu tentei ligar pro Tião, mas ele não tá atendendo Isso, ele saiu pra resolver um problema Ixi É só ele que tá por aí hoje? Acho que sim, eu vou verificar Filha, filha Tem algum superior pra entregar arma ou não? No momento Você tá falando comigo? Não, com ela aqui, pô Ah Acabei de chegar, Tião Acabei de chegar, Tião Sei que aconteceu, eu fui presa Por quê? De novo? Dá com Wi-Fi aí no pé, cara Não aguento mais essa vida Vivo sendo presa Beleza Tia velho, eu acho que no... Os crivão acho que tão pra rua, tá? Mas eles já devem chegar, hein? Gabriel Ferreira Gostei da Havaianas, combinou Com a blusa Para de rir de mim Eita, nós O que aconteceu dessa vez? Ué, como sempre, nada Eu sou preso injustamente, entendeu? Abuso de autoridade Imagina, filho Imagina Mas assim, ó Amanhã vai ter live lá no safadaço, hein? Pra entrar no complexo É difícil Dá aquela força lá Volta na tia Por favor Que isso passa Agora, agora, agora Agora sim Vai falar minha língua No fuscão preto Exato Meu, meu, na moral Me ajuda a descolar um desse aí, filho Por favor Meu, é a cara da tia Um azul calcinho Imagina Que sensacional Ou aquele amarelo Sabe aquele amarelo de velho? Sabe? Que as coisas Quando é de plástico Fica Sabe aqueles computadores antigos? Que fica amarelo Meu sonho era ter um fusca dessa cor Mas Ele não tá lá no bitcoin, tá? Ele é aqui, né? Não tá Senão eu já tinha comprado É que eu não achei Que não tivesse fusca Então Especificamente Não existe, né, tia, velho? É só eu e mais uma pessoa Da cidade que tem Nossa, filha da puta É Nossa, eu te odeio Eu te odeio É o fusca, né, tia, velho? Nossa Presta pra mim Uma semaninha A senhora Deixa aquele carro azulzinho Lá com ela Aquele roxinho lá Com ela Ela não vai querer Porque lá É feio Poxa, velho Eu sou velho também Eu sou um de fusca Nossa, que sonho ter um fusca Eu não queria nem o som Eu só queria só um fusca mesmo Se tivesse como eu patrulhar de fusca Eu ia Nossa, ia ser sensacional Imagina que ele ia prender alguém A sirene da Ia prender alguém? Ia ser tipo aquela sirene de Uga-Uga, sabe? Mas eu iria Aquela sirene Uga-Uga Achei maravilhoso Ai, ai Mas cadê o pessoal? Tião, nefasto Tudo em reunião, eu acho Estão resolvendo os processos Estão resolvendo os processos Hum, entendi Mano, a BD E roda de boa, mano? Não, é, já Slice povo, mano Deixa eu olhar aqui O que? Mandado? Aí, já resolveu? Mas tá falando de carro, meu querido. Não, mas não foi agora, minha querida. Ah, tá. É porque eu tive que tomar um chá, minha flor, pra mudar de nome. Não sei, acho que deve ser assunto particular da polícia. A gente não tem acesso a isso, não. Poxa, que pena. Eu também não sei, não. Vamos procurar pros policiais. Vamos lá, vamos lá. Ué, não ri não, mué. Qual que é o seu QRA, moça? Oxi, lá, o que é QRA, homem? O que é isso? O que é QRA? Meu nome, ué. Ah, meu nome? Isso. Ninguém. Ninguém. Ninguém? Ah, sim. Ninguém em Santos. Ai, meu Deus, meu Deus. Tchau. Ué, não entendi, não. Mas tá bom, vou ficar sem entender mesmo. Tem coisa que é melhor eu não entender, não. Deixa eu falar. Ai, gente. Como é que eu... Ai, gente. Eu tô no colo da tia. Oi, tia. Oi, filho. Que que porra que tá acontecendo aqui, meu? Tá acertando meu colo. Sai de cima de mim, mulher. Que porra é essa, meu? O colo da vovó é quentinho. É, Edu. Bota aqui, ô. O xia vai fugir de mim. Não, não. Sai daqui, meu. Não tenho filha desse tamanho, não. Ah, é? Mas... Mas nada, você não quis me dar um fusca? Vé, tu quer demais. Não, eu tô chateado, de verdade. Tu quer meu bem, mas valeu. Meu sonho era ter um fusca. E não é de graça, não. Eu pago. Oi, filho. Porte. Infelizmente, ele não tá vendo. Pode falar com a doutora Ana que ela te ajuda aqui do lado. Oi, tudo bem? Você já foi fazer o seu psicotécnico? Sim. Qual é o seu nome? Levion. Ah, é da Karteck. Da Karteck. Agora que eu vi... Ó, doutora Ana, pode atender ele com... Nossa, eles são maravilhosos da Karteck, viu? Eu amo esses meninos de lá. Pode cobrar o dobro. Cobre o dobro, mano. Não, não. Jamais. Jamais. Pra eles, pode dar desconto. Pode dar desconto que a tia, até pra ele, ainda mais pra ele, a tia dá até de graça. Ah, é assim, galera? De graça pra ele. É assim, tia, velho. É assim, é. É, você não sabe o quanto esse menino é bom. Por isso que eu faço essas coisas pra Karteck. A Karteck é maravilhosa. Não tem o que falar sobre eles. É claro. Pô, os meninos é fera. Como é seu nome? Desculpa. O que é isso? Levian. 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 Ah, deixa eu puxar aqui. Levian. Você viu? Oi? Levian Morton Thor. Ele é do exército ou ele é esse de vocês? Não é da PRF, não, tia? Ah, pode ser. É verdade, é verdade. Para o tamanho da PRF. Cuidado, hein, tia. Você tá sendo procurado. É, então. Deus me livre. Eu tô até armada justamente por causa disso. Quem é isso, tia, vai estar armada? Agora tô. Tia, 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 guarda isso aí. Arminha de feijão, ó. Tô fazendo aqui, tô afichando o sistema, tá? Levian, só um minuto. Tia, velho, eu tenho uma tradição a se dizer. Nunca aponte arma pra uma pessoa se você não vai usá-la. Mas quem disse que eu não vou, se eu precisar, eu uso. Não, mas não aponte pra quem tu não vai usar. Ah, tá. Eu apontei pra você, eu apontei pra cadeira. Eu tenho medo, tia, velho. De arma apontada pra mim. Tu não tá entendendo? Ô, desgraças, eu tenho um fuzil maior que eu. Eu tenho me guardado aí. E você vem falar um negócio desse pra mim? O fuzil, eu acho que tem o mesmo tamanho da minha teta que o peteco. Que teta grandona, velho. Eu tô usando um colete que é justamente pra segurar ela no lugar. A tia velha, eu vou contar uma história pra você da tia velha. A tia velha foi o seguinte, ela foi... Ela foi no médico e perguntou pro médico que ela queria se matar, onde ficava o coração. Aí o doutor falou pra ela que é debaixo do peito esquerdo, no outro dia chegou ela lá mancando. E aí o doutor falou pra ela que aconteceu. Você me enganou, gata puta. Aí o resto da história tu já deu dois. Tu errada, tia velho? Tá não. Mas já passou. Foi um momento de solidão aí que eu tentei, mas já passou. Não, agora tá outra pessoa, né? Tia! O tia velho voltou, né tia velho? Tô bem com a senhora. O tia um falou que não voltou não, é outro. Tô bem. É outro. É outro cara. Tá metendo no outro. Não, não achou ele aí hoje. Ô filho, você tá de porta? Ó, tá tudo bem. Deixou outro espantalho lá pra segurar o seu posto? Quem? Quem? Esse aí que é o menino que foi pro E.B. lá? Isso. Pra policia. Existiu, meu querido? Exército. É eu? Isso. Não, fui, fui. Já tô lá. Ah, tá lá? Tô. Levian? Ai, ai. Mano, me empurraram até aqui. Tia, sabe se tem alguém pro avesso? É, já fiz. Tá, o teu requisito lá no sistema. Morte de arma? É, se tem alguém responsável, peraí. Pra retirar arma, é isso? Dá, só... Não, agora não tem ninguém. Deixou o delegado. Só 200 caras, tá bom. Não tem ninguém, ó. Eles saíram agora. Meu, se você tivesse indo um pouquinho mais cedo, você já tinha pego. Delegado, pra entregar as armas. Eles não tão aqui agora. Se você quiser, vem daqui uns 20 minutos. Vai no Barra Prêmio e pega a arma. Aí já era. Nem que podia, né? 4, 5, 7, 9, 3. Meu Deus, eu tenho que ir na PMS pegar agora o chão. E qualquer coisa que você precisar, a gente tá por aqui, tá bom? Vai lá, meu querido. Boa sorte. Valeu. Se vai precisar. Isso aí. Qualquer coisa que você precisar, a gente tá por aqui. Exatamente. Eles só não estão aqui agora, mas eu acho que daqui uns 20, 30 minutos eles estão por aí. Qualquer coisa que você precisar também de tunagem, é só falar comigo. Pode deixar. Vou aparecer lá depois pra tu não ficar. Filho, você conseguiu a mudança de local? Ou ainda tá lá no Cafundó dos Júlios? Negativo, negativo. Puta que pariu. Mas o que que falaram pra você? Falaram o quê? Ah, falaram que vão movimentar a parte de cima lá, que não vai mudar. Ai, obrigada por seguir a velha. Muito obrigado, viu? Muito chique, player. Obrigada. Esse player é um novo seguidor. Obrigado por seguir, irmão. Valeu mesmo, de coração. Principalmente ele perde o dinheiro deles, só. Meu, mas que merda. Tipo assim, eu tunei poucos carros, mas meu, eu vou aqui que é mais perto. Porque lá, meu, é um rolezão, hein, filho? Tá tendo bleep lá pra pegar lá? Ah, eu não sei lá qual era a ideia deles. Porque eu entrei em duas cidades deles, né? E todas as duas, até aqui, aqui embaixo. Eu não sei o que que eles decidiram dessa vez que vai ser antes. Mas tá bom, fazer o quê? E pior que eu também já tentei falar com eles. Eles falaram que iam conversar com vocês. O Snow lá, que é o dono, conversou com os rapazes lá. Eles falaram que não iam olhar se eu ia mudar. Depois falaram que não iam mudar nada. É porque fica um pouco injusto, né? Porque lá em cima não movimenta muito. Saudade daquela mecânica próxima a joalheria. Mas lá era bom demais. Não, tinha várias, né? Espalhada por aí. E agora só tem essas duas. Uma no... Eu sou sincero, menino da... É Levião? É o seu nome, né? Isso, Levião. Eu sou sincero pra tu. Eu turno aqui mesmo por causa da praticidade, entendeu? Que é mais pertinho e tudo mais. Mas a Karteck tem alguma tonagem diferente? Alguma coisa diferente ou não? É a mesma coisa? Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Ah, que triste. Porque às vezes a Karteck, pra trazer mais pessoas, podia ter alguma coisa de diferente, sabe? Sei lá. Talvez eles fizessem blindagem. Blindagem 1, talvez. Eu tinha até hoje com o Fire Emblem bugado, mano. É sério, irmão? A PRF, que é do lado da gente lá, eles têm que vir até... Quatro dias você conseguiu entrar por causa dessa forma. Pô, mas... Bom, resolveu. Ah, sim. Você não pode tonar o carro das viaturas? Não. Não, a gente não pode tonar nenhuma viatura. Ué, mas e os daqui de baixo? Por qual motivo vocês não podem tonar? Sim. Não, não. Aqui de baixo é que eu tenho parceria com eles ali. De tonar, entendeu? Mas quem falou que vocês não podem? Cara, eu... Lá no Discord tá específico que é... Carteck nas regras da Carteck, né? Carteck não pode tonar. Ah, tá. Então é regras interna, pô. Porque eu tenho parceria com a mecânica aqui. Eu tenho parceria com a mecânica ali e eu pago todo sábado, entendeu? E toda vez que eu vou lá, eu vou falar pra você. Mas me dói no bolso, viu? Rapaz. Mas você tem tanta viatura assim, filho? Oi? Você tuna tanta viatura assim, Paulo? Não, não. Eu faço o pagamento de ambas as guarnições, né? Ah, pras consertos. Não é pra tonagem, é pra conserto. Pra tonagem, pô, também. Ah, não. É se quiser, né? Não, menino. Não, porque a tonagem da KSUV em questão é a prefeitura que paga, né? Entendi. Aí eu por ser responsável dessa parte, aí eu faço o pagamento. Entendi. Eles falaram que iam movimentar, ia fazer uma praça lá, ia ativar o hospital e por isso a Karteck tinha que ficar lá. Isso vai mesmo? Isso realmente vai? Fazer uma outra pracinha? Uma outra bugadora de local? Porque é a praça, pelo amor de Deus, não dá pra passar lá que meu computador parece que vai morrer. Minha mente, desculpa. Minha vista começa a ficar cansada, eu começo a ver o limbo. Jesus, eu passo ali e é pior o local que tem pra passar. É catarata, é catarata. Eu evito ficar naquela região ali porque não dá, cara. Tem alguns satanás ali, deve ter alguns demônios ali, deve ter um portal pro submundo, não sei. Com certeza. Vamos ver, né? Ficou uma ativação lá de cima, né? O exército aí, né? Podia também fazer pro Nadekwente lá. Ah, não, ele podia morrer. O exército vai ter mecânica. Eles podiam morrer. Sumir da fase da terra. O exército vai ter mecânica interna, tá? Só pra te deixar assim. É, eles já são tão legais, ó. Olha lá, é tudo, é tudo eles. É mecânico, é advogado, é polícia, é... Daqui a pouco eles vão ser médicos também. É tudo uma conexão. Tem também, tem também. Aí, ó, tá vendo aí? Pronto, é o top. Tem que ter o hospital militar. Não, dá a chave da cidade pra eles e vão embora, porra. Pra eles trancar e ficar aí, sozinha. É tomar no cu, que porra, meu. É, vocês acham engraçado, né? Porra, filho. Ô, tia velho, deixa eu te falar pra tu. Eu tô rindo de desespero. Você sabe que eu não tô rindo por causa disso. Você sabe, você me conhece, né? Nossa, velho. É possível. Eu tô com medo até deles tomarem aqui a minha GoPro e falarem porque agora eles são donos da tia. Vamos lá fora, vamos lá escutar o musiquinho, velho. Você tá muito nervoso. Pelo amor de Deus. Ah, o filho da puta. Deixa eu falar um negócio. Não me chica, não. Não me chica, sim. Você fez a minha GoPro ficar silenciada, tá? Você fez a minha GoPro ficar silenciada, ô filho da puta. Essas músicas aí. Como assim? Copyright, porra. Poxa, mas eu só coloquei os cão preto. É, mas tem cão, ué. Começou a tocar a música lá e a tweet mutou ele. Você viu a tweet mutar, né? Eu vi, vem brincando. É sério, tia velho. Perdão, pô. Porra, meu. Eu não sabia que você tava com a coisa ligada. Tá, nesse momento tá. Deixa eu desligar, peraí. Não, não. Então pode ficar, pode ficar. Desculpa. É, só o Fusca é um pôr ele só. Pronto, desliguei, desliguei. Deixa eu dar uma volta no Fusca. Só pra sentir. É, tá bom. Acho que vai dar problema aqui, ó. Não puxa não, não puxa não. Ah, não, dá, dá. Barata. Olha, olha. Nossa, mas ele tá com o motor de que? De Ferrari? Você viu essa saída da garagem, tia velho? Você viu essa saída da garagem? Hã? Tá com o motor de Ferrari? Não, não. Você viu essa saída da garagem, tia velho? Não sei, que coisa mais linda. Meu Deus. Ai, 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 ai. Vai bater no carro, animal? Agora. Vai até infartar. Agora é o seguinte. Pra quem fica, um saquinho de pica. Pra quem vai, um saquinho de caralho. Eu sou a senhora. Eu não fazia isso com ela. Obrigado pelo carro. Tô indo embora. Tchau, tchau. Brincadeira. Vou dar uma volta aqui no pátio. Vai lá, vai andar, pô. Vai pra ele cantar. Vou dar uma volta aqui no pátio. Tia velha, vai andar na rua, tia velha. Não, não, não. Olha o horário. Eu vou ser assaltada. Hã? Eu vou ser assaltada. Não, vai andar na rua. Não fica derrapando o pneu aqui dentro, não, pô. Eu quero dar uma volta de estar na rua. Tem o telefone, homem. Responder ticket. Ah, pô. Aquele é melhorzinho. Aquele é o mais top, tá ligado? Pegou, pegou ele? Panko, tá aberto. Pegou uma dola aí? Oi? Eu não... Pera. Abre a porta, fecha de tempo inteiro. A porta, fecha. De todinho. Eu abro fecha de porta. Foda pra caralho. Ah, você tá pensando que eu ganho bem, ganho nada, hein? É, é o jeito. É, tem que voltar pra ela. Que coisa que ela... Então, acertou apresenta. Ó, é que ficou lindo. Só um minutinho, gente. Vou ter que resolver um probleminha na Arnia lá. O ticket foi respondido, eu tenho que finalizar o atendimento lá. Por aí, gente. No e-mail, no e-mail. Principal? É. Só que ele tá falando que não tá conseguindo ver o negócio. Vou ter que upar no YouTube. Ah, o que é velho? Já foi lá, já foi lá. Já foi. E aí é foda, velho. Cê não tem não, em meio da? É tipo assim, olha. Vem cá. Limpina. É nada. É nada. É nada. É nada. É nada. Limpina também? Limpina, vai lá pra tu ver. Aí sim, hein. É nada. É nada. É nada. É nada. O cara apaixonado nessa porra indo limpindo, vem a noite, mas eu não me engano, eu não gostei Telasco Derrapa pra caramba o bichinho Mas tu mandou voltar e... Cadê o Telasco? Tô deixando tudo original HPV, HIV, DRT Jó e você, meu amigo, tamo aqui pela BC Se eu, quando quiser passar aqui, tamo por aqui, se for passar por aqui né Ô filho, eu sei Eu sei Tá? Oi? Eu sei sobre aquilo lá Eu falei, inclusive eu comentei lá, é... Falei assim, é... põe a mão na consciência um pouquinho, tá? Faça o certo Só coloquei isso pra ele Mas ele parece que não... ele quer ver o vídeo lá, porque... mas eu acho que ele também não vai catar não Não sei porque eu tô sentindo isso Pode mandar, não vai ser o primeiro dos muitos, mas ok Mas se eles acham que é assim, que tá certo, que é desse jeito que vai acontecer as coisas aqui, é tranquilo Quer o Gael? Opa, Gael Opa, tudo bom, doutora? Que isso, Ana? Tá conhecendo os outros mascarados, né? Ué, tem gente que, ó, de longe a gente já conhece, velho É meu perfume Exatamente 212 é o que? Ai, Gael Não posso fazer isso com o meu chefe Que porra conheça Ai, Gaelzinho Igual uma cobra na frigideira, não era bom Se lascar, filha da puta Ai, hoje tá gostosa a cidade, velho, ó Mal que salvar a noite pra mim foi o cara perguntando do mandado ali, ó, pra Azul E ele perguntando do Azul, chamando ele pra perguntar pros policiais De quem que era o mandado, e ele, vamos, vamos lá, vamos lá Eu só dei corda pra ele se enforcar, né? Vamos lá, vamos ali atrás do policial, e o cara, vamos, vamos Vamos lá Quem é aquele do helicóptero? Cara, tá gostoso, hein? Cadê o Nefasto? Não tá por aí, não? Deixa eu ver Deixa eu ver se ele tá por aí Não, não tá Cadê a Vé? Ah, não é foda Ai meu deus, cara, tem que ajeitar isso, perdão, 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 é por isso que eu fico o braço cruzado, entendeu? Pois é, cara, mas sabe o que é? Eu tenho dois olhos aqui, não sei se tu entende. Eu só sofro bullying, eu só sofro bullying, eu só sofro bullying, eu sou preso, os outros me batem, eu só sofro aqui, eu não sei mais o que eu faço, eu vou pedir demissão, cara. Eu sempre tô aqui no olho direito, aí quando eu passo pro esquerdo, começo a mexer lá, de repente eu solto um, vou ficar assim, igual o Zou agora, só de braço cruzado. É, eu só fiz braço cruzado por causa disso mesmo. Eu desliguei o outro olho agora, eu tô com sorte. Agora eu dei um tiro, quase mato o novato que chegou aí. Aí é foda. Deixa eu ver aqui. Ô vó, cuidado pra a senhora não ser atropelada, hein? Vou sair daqui, peraí. É, tem uns... Não, não vá muito pra longe não, Dino. Oi tia velho, tá me ouvindo? Tô sim, filho. Você tá... Você tá lá em cima? Sim, sim. Falei uma coisa aqui pra ele, eu falei assim, é com todo respeito, Russo. É, mas assim, o que você gostaria de ver nas provas pra você tomar uma atitude? Só pra eu entender. Porque dependendo, não vale perder tempo, entendeu? Você teve que subir na... Subiu na call? É, eu já tô, não, no ticket. Eu lancei o ticket e ele pegou. Qual que é o número? Espera aí. 14, 868. 14, 868. Eu vou lá, vou lá visualizar. Você tem um... Supra na garage? Oi? Você tem um Supra, torta Supra na garage? Eu não tenho, meu querido. Mas tá brabo, viu? Tá andando pra caralho. Eu tô ciente qual que é. Eu tô querendo pegar ele, mas eu queria ver de alguém, sabe? Não dá pra pegar nada. Já volto aqui. Beleza. Podia ter um carro. Aí eu posso pegar só dois. Só dois. Eu tenho um... Eu tenho um... Supra aqui. Eu tenho um óbvio. 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 Eu tenho umínio. O que é isso? Ai, obrigada por seguir a véia. Muito obrigado, viu? Zumbir Lini Santos é um novo seguidor. Valeu por seguir, irmão. Boa noite, senhora. Tá por aí? Sim, sim, tô aqui. Só que eu tô resolvendo um problema no e-mail. Mas o que você precisa, filho? Ah, não. Tietchan, é com a chefe aqui. Ah, entendi, entendi. Perfeito. Obrigado pela atenção. Imagina. Ah, não. Tietchan, é com a chefe aqui. Tietchan, é com a chefe aqui. Tietchan, é com a chefe aqui. Sim, sim. Tá. Deixa pra lá esse negócio aí. Depois resolve, pô. Eita, Max. Tá bom. Vou falar pra ele. Não, mas é um motivo pra você... Bom, eu acho que eu vou parar por aqui também. Se for desse jeito, eu acho que não vale nem a pena continuar, porque eu queria desenvolver um RP bacana, um negócio que processe uma imersão. Ah, deixa, deixa pra lá. Deixa, deixa, deixa quieto, não, não. Não se estressa pra você não. Isso aí depois nós conversa com o pessoal lá, resolve da melhor forma, entendeu? E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Amém. 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 Pô. Devove meu óculos aí, man. Caiu na chão, lá. Quebrou meu óculos aí, po. Nossa, merda, cara? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transparente o bagulho, que susto. Tava amarelando meu monitor aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 t Legenda por Sônia Ruberti 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 Se inscreva no canal. 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 ou botequinha de copo sujo, botequinha de copo sujo, sem dúvida né, é o mioli, é o tempero, é aquele temperinho, que você sente até um salzinho, salbão, sabãozinho, que fica no fundo do copo, é que faz duas espumas quando você joga a cerveja, assim ó, faz a espuma do detergente e da cerveja, você soluça até uma bolinha voando, assim ó, mas a primeira golada é o gosto do ombro, o gosto do minuano, 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 minuano de coco, é aquele bem safado, aquele gosto de ferrugem, de bom bril, tá ligado, meu deus, eu fiz os pagamentos lá da sua bonificação, como assim, aquele extra que eu dei pra galera, você definiu quem que você premiou, é eu, não era 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 eu, fui eu aqui ó, fui eu, 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 Eu já entro em contato com você, tomou? Tá bom, o que aconteceu? Eita! Uma prisãozinha, né? Eita, adolescente. Só pra fazer uma visita mesmo, né? Na cadeia. Você tá onde? Não, mas não foi minha prisão, não. Eu, um anjo nessa cidade. Anjo, né? Anjo de... O Lucifer também era um anjo, filha. E era o mais lindo, né? Eu mesmo. Já, já eu te retorno. Valeu, obrigada. Era pra ver se tava on mesmo. Tem mais. Tamo junto. Tia, eu só não consegui sacar do baú. Ou do baú não, do painel. Aí eu tive que... Eu tirei do meu e botei aqui. Depois a senhora só me passa. Aí a senhora saca do painel e me passa. Deixa eu fazer isso então, peraí. Não foram todos que receberam então? Não, só os cinco primeiros. Ah, ô louco. E o top 5? Top 5. Caraca, como você falou o menor por último, imagino que eu tenha sido o quinto. A gente acha que a gente tá dormindo. Pronto, filha. Não, na real eu peguei, tipo... Não foi nem por... Por categoria. Tipo assim, ah, quem é do maior pro menor. Deposita isso aí, pelo amor de Deus, na sua conta. Vou depositar agora. Ali dentro tem... Ali dentro tem um banco. É. Na entradinha tem. A senhora nem sabe quem tava aqui. A taxa. Eu ouvi a voz dela, mas eu tava tão concentrada lá no negócio. Que aí acabou no... Ela tá no rádio, será? Deixa eu ver aqui. Ai ai. Aqui é o leleco? Não. Não. Doutora! Opa. Nada a ver. A senhora pode mudar sobrenome? Eu não, mas a tia velha tá vindo na porta da PC e pode. É, eu posso, filha. Ah, beleza. Então tá... É... Taxa tá aí? Taxa Furacão? Tô sim. Eu queria te ver, filho. Eu tava te ouvindo, só que eu tava resolvendo um problema no e-mail. Eu caí na porrada com o cara aí, porque ele te deu um soco aí, ameaçei ele com paquetudo aí. Eita, nois, filha. Que isso. Eu nem vi que me bateram. Oi? Tá velho. Depois você vem me dar um oi aqui. Eu tô na polícia civil. Ó, a gente tá na treinada daqui a pouquinho. Tá ok. Fala, filho. Fala. Fala. Fala comigo. Vem. Ô, tia velho. E aí, filho? É um cliente meu que quer mudar o sobrenome, quer fazer um forte, essas coisas aí. Ah, você consultou a ficha dele? Tá tudo limpo? Então eu não tenho como consultar a ficha dele, mas ele disse que tirou agora o psicotélico dele, né? Velasco. Ele tá limpo. Então ele tá limpo, provavelmente. Oi, chora. Tudo bom, filha. Aaaaai, eu não quero trocar meu nome. É ela, velasco? Ahn? É ela que tá aqui. Não. Não, não é ela. Não. Não é ela. É onde vai vir? Não, chama ele aí que eu vou resolver o dela. Vem cá, filha. Tá, pode resolver o dela. Só tem maluco ali, filha. Aí é melhor a gente fazer isso aqui pra cá. Vamos lá. Você tem a ficha limpa, filha? Tenho a ficha limpa, sim. Passa seu ID pra mim, por favor. 59,320. Me passa pelo zap o seu nome novo, que você gostaria. Ah, seguido do seu ID, porque eu preciso registrado, tá? Meu número de telefone é 171-157. Saiu Shimi, se você estiver aí, salve, salve. Benção da vó. Benção da vó. Benção da vó, benção da vó. Só vi agora o chat. Leão. Ah, você é filha do Angel? É, eu não sou filha do Angel. Tá considerando como filha do Angel? Por quê? Ai, para, né? Eu sou filha do Angel, não. Eu sou filha do Leleco. Eu comecei a filha do Otara. Ah, entendi. Sei lá porque eu salvei seu contato como filha do Angel. Meu Deus. Então, Tia Velha, que eu ia te fazer uma pergunta. Tia Velha, onde? Esse dia eu estava fazendo umas coisas, né? Aqui em cima. E eu coloquei o meu taser num caminhão. Cara, que ver. E um hackzinho levou meu caminhão embora. Será que eu consigo pegar outro taser? Tipo assim, eu tenho a prova que eu coloquei lá no caminhão. O taser. Sim, consegue. Você quer abrir um B.O. lá embaixo, lá pros meninos. E eles te dão outro. Pera, lá embaixo e lá em cima? Ali, lá com os meninos. Mas faz isso com o Tião. Pera ali entrar que é melhor fazer direto com ele, tá bom? É o delegado. Eu tô aqui na parte da graminha, quase perto do portão. Chegando o prisioneiro ali, ó. Eu não quero nem saber. Deus me livre. Me meto mais com essas coisas, não. Coisa de maluca, né? É Ruby Leal, né? Certo? Deixa eu só puxar aqui essa ficha. Claro. Tô lendo. QSV na taça, QTI do QTH. Ô, louco. O que é isso aí, né? Já foi policial, né, meu amor? Eu não vi isso aí lá no manual. Ah, vai fazer o quê, né? Você vai tomar um chazinho e já volta com o nome novo, tá bom, filha? Aham, tá bom. Beijo. Tudo bom, filho? Tudo certo, tia. O senhor também quer trocar nome? Eu não, tô esperando a minha mulher trocar o nome dele. Ah, ela é sua esposa. Troque os contatos com a loira aqui, a Azul. Passe tudo pra ela. Eita, nós. Tá carinhoso. Mandei o chat lá, mandei no chat. Mandei no e-mail lá, no chat do e-mail. Deixa eu mandar pra ela, então. Ô, tia. Um é o áudio e o outro é o... Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver. O que que... Pera aí. Você acha? O que que tá falando comigo? Quero... O Derek, o Derek aqui. Ah, oi. Me dá um feedback aqui. Você acha que o... A vestimenta do médico militar ficou melhor assim ou aquela antiga? Como que é antiga? A antiga é essa daqui, ó. Pera aí, só um minuto. Pronto, tá aí o que você queria, Azul. Aí somado com meus vídeos, já dá pra grudar. Já dá pra usar como... Beleza, beleza. E aquele primeiro vídeo lá que eu te mandei, era um cidadão que ele sem querer colidiu com o veículo do rapaz lá, voltou pra pedir desculpas, tem que aumentar bem o áudio pra ouvir o microfone dele. Aí os oficiais o abordaram daquela maneira. Pô, tia velho. Essa tá parecendo... Conduziram ele, prenderam ele e não sujaram a ficha dele. Gostou da outra, né? Isso. Tô sujo então, peraí. É, porque essa daqui tá parecendo açougueiro, não tá? É, é, tá estranho. Eu queria ver com você. Tá dentro. Vem, filho, pode falar. Vem cá um minutinho. Só um minuto, gente. Aquele rapaz lá do Instagram que tava ameaçando seus clientes, o tal do Gost, essa era eu consegui encontrar? Já reportei. Os ADMs já estão resolvendo. Já, porque se apresentou um e-mail esses dias aí, quando eu li lá, não era Gost PRF, mas aqui na Civil tinha um que o nome Gost, aí eu... Com a Cadepol, eu digo, será que esse é a Cadepol, não? Mas aí já estão reportando, né? É, não, já estão atrás, já. Pode ficar tranquilo, vai resolver esse caso. Positivo. Fechou? Muito obrigado, viu, filho? Fechou. Oi, filha. O que aconteceu? Ah, não, vou espalhar a taxa aqui, porque eu não tenho paciência. Entendi. Ah, e agora? O que aconteceu aqui? Até que enfim, né, apareceu a Margarida. Ah, né, caiu outra aí. Mas já teve que eu não vir também. Como vocês estão, filha? Vocês estão bem? Estamos aí, né, estava com uma hernia de disco aí, mas agora está curado. Eita, nós estamos com uma hernia mesmo? Sério? Nossa, aí é péssima, hein? Feláxia, velho. Oi, tem advogado aí, usando coisa que não pode, hein? Tá pra evitar. Ah, ah, lá no vestimenta. Não, não é vestimenta. Não, não é vestimenta. É, tem um povo aí cortando maçã, cortando laranhas. Ah, 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 ah. Um Pelasco. Que índice, é desço? Ai, olha, olha, olha. Pera que eu vou ligar a moto, vai rir aí. Tá almozado, tá almozado. Oi, moça. Oi, filho. Você é o comandante de caber? Opa, não tem nada a ver comigo? Negativo. O Telasco, eu conheci aqui, nossa amiga. Eu conheço. O que você conhece com esse daí? Você conhece? Eu tô Telasco aqui no QRV DST. DST? DST, credo. Ixi, mané, opa. Deixa eu sair de perto, Deus me deu de perto em mim. Opa, opa. Ai, não, eu fui doizinha, eu fui doizinha. Quase, quase, mas eu vi um homem aqui por causa de você. Assim, eu vou dizer uma coisa. O Telasco, pra ter tudo isso daqui assim, ó. Não é qualquer um, mano. E por que que tu tava me oferecendo... Por que que tu tava me oferecendo coisa no rádio, hein? É, que eu tô de hora me pedindo uma vez. Tá vendo, tá aqui. Tá vendo, tá aqui. Tá vendo, tá aqui. Tá vendo, tá aqui. Se ele encostar em você... Bunda durinha. Que isso? Amor, bunda durinha, meu amor. Dura filiconada. Cuidado que ela dá lei, ela vai te prender, Telasco. Você é maluco fazer isso com ela? Que velho. Ô, eu sou inocente. Eu fui abusado aqui. Não, não, não. Eu vi que você abusou dela. Eu fui abusado. Olha... Não, 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 não. O advogado fazendo isso. Olha aí, olha... Olha aí, olha... Tia véia, quando elas veem o Telasco, elas não aguentam. Eita nois. Nossa. Sai daqui. Pelo amor de Deus. Rapaz... Tia véia. Quando vê o Telasco... Rapaz... O ID é 1,75. O Telasco é um pedacinho de mau caminho. Muito obrigado, tio. Foi uma cerejinha, Telasco. Foi uma cerejinha. Todas elas perdem. O que é isso, cara? Tudo bem boiado. Mas aí eu... Eu peguei. Aí tem um outro que tá vindo aí que é meu cliente. Aí ele veio aí. Aí ele tá pra vir aí, mas não chegou aí. Ah, entendi. Cês viram lá que cês receberam uma bonificação lá, os 5 melhores? Ah, eu não recebi. Ah, o Telasco é dos melhores? O Telasco é dos melhores! Se a doutora Ana falou que é, por quê? Eu não entendi porque eu não recebi. Foi assim, filha. Foi assim. Calma, filha. Calma. Foi uma bonificação minha. Minha, minha. Eu doei. Eu doei. Eu doei. Eu doei. Mas você não tava na semana, filha. Foi na semana, gente. Eu levei em conta dos assuntimentos. É, foi só nessa semana. Nas próximas semanas vão ter. Fica tranquila. E ela disse que vai dobrar. Eu fiz uma doação. Eu fiz uma doação. Oi, Yorubo! É. Gente que a Tasha gosta. Aí, ó. E aí eu falei pra doutora Ana verificar quem eram os melhores. Os mais ativos, a galera que mais tava trabalhando. Foi de tudo que eu fiz. Olha lá. Eu tô pegando. Eu tô pegando. Realmente, ser humano não tem valor. Você faz de tudo. Ô, Yorubo! Eu sei que é meu cliente, mas eu quero dizer uma coisa. Esses aqui são advogados de respeito, tá? Ela só tá passando por um processo de ciúme porque ela acha que é dos melhores? Ela não? Oi, meu amor. Você... Você vai querer... Filho, filho. Vem pra mim, por favor. Não. Só tô falando a verdade. Agora... É você que quer fazer a troca de nome? Oi, filha. Ele vai enfim colocar o nome da minha família. Ah, isso? Gostei da mochilinha. É da Peppa? Ele... Ele é meu cliente. Ele quer trocar o nome e fazer o porte de arma, entendeu? Tá. Só um conselho. Só um conselho, filho. Filho. Filho, faz um favorzinho. Tira os coldre, por favor. Se algum policial vim aqui, ele pode prender os coldre. Tá bom? Eu não quero isso. É da Barbie. É da Barbie, minha mina. Ah, mas mesmo assim, né? Eles são... Eles são bravos. Tirado. Agora tu ganha disparidade. Você quer que eu coloque um terno pra ficar mais viável assim? Não, não precisa, filho. Só os coldre mesmo que é um problema, o coldre. Meu carro, até meu óculos aqui tá com uma cara melhorzinha. Poxa, meu carro? Eita, alguém pegou meu carro. E aqui, ah, roubo direto os advogados. É? É. Não, mas não é meu carro, não. Deixa eu ver, peraí, vamos lá. É... Você que... Velasco, eu preciso que você faça a busca lá pra ver a ficha dele. Tá tudo certinho, filho? Tá limpa a sua ficha? Tá tudo limpa, tá limpa, tá limpa. Eu nunca fui preso. Eu acho que eu sou auxiliar, eu sou estagiário. Vê com ele. Eu nunca fui preso. Tá, peraí. Acho bom. Corubo, qual é o teu... Peça o teu RG aí, passa no Whatsapp. Vou mandar no Zap pra você aqui. Manda pra mim, filho, seu nome novo e o ID na sequência. No Zap 171 157. 171 157, tá. Exatamente. Pode salvar como tia véia. 171 157, tá. No passaporte primeiro. Pode mandar o seu nome novo e na sequência seu passaporte. Tá. Passaporte tá limpo, tá limpo. Perfeito. Doutora Ana viu. Perfeito. Calma aí, deixa eu só confirmar. Velasco, lembra aquele negócio que eu tava com problema na minha córnea? Tô vendo agora, tô vendo isso agora. Tava dando problema nas minhas córneas? Aham. Sabe o que eu descobri? Superaquecimento. Quando tá muito calor na minha vista, acontece isso. Travava. Sabe que eu tinha que fazer um sistema novo de refrigeração também pra mim? Ah, mas isso era só na córnea. Que é aquela caixinha. Ah, sim. Aí o que eu fiz? Coloquei ela na frente do ventilador. Pronto, resolvido. Não deu mais problema. Mas a senhora tá toda numa posição aí. A senhora quando caminha, a senhora até é transporte. Nossa, cara chato, hein, com essa merda. Vou te mandar aí. Ele tem carro. Ah, não. Você não vai colocar esse nome. Não, esse já é o meu nome. Só que o outro é o Rodrigues, é o da minha mãe. Calma aí, deixa eu pensar numa coisa melhor aqui. De última hora. Só não usa um nome bonito que é o Telasco Soco, que só tem eu. Sabe qual que é o nome que ele quer? Qual? Tomas Shelby Rodriguez. Aí, ó. Não tem ninguém aqui na cidade com nome desse. Não tem ninguém. Se aqui é pra trocar, eu vou trocar o nome todo, né? Porque todo mundo chama Tomas Shelby agora. Pera aí, deixa eu pensar num nome. Exatamente, o cara ficou famoso e ferrou, né? É. E eu vou te dizer, eu olhei aquilo lá e nem gostei muito. Eu gosto de série épica. Eu gostei quando ele faz essas musiquinhas, né? De efeito. Quando o irmão morre, eu não gosto. Vai ser esse então, ó. Um amigo bonito, poderoso. Oi, filho. Tia. Liga. Fala pro Tomas que ele é bem-vindo pra colocar metralha, tá? Gonçalves Rodrigues. Deixa eu falar pra ele. Filho, tem uma pessoa me ligando aqui. Pera aí, pera aí. Tem uma pessoa me ligando aqui. Ele falou que você é bem-vindo pra colocar metralha no sobrenome, viu? É uma pessoa? É, ele falou que você pode colocar o sobrenome metralha. É... Ele não tá te ligando aí que eu sou bem-vindo pra isso. É? Pode falar, pode falar meu nome. Pode falar meu nome, tia. Pode falar meu nome. O Enzo tá aqui na ligação comigo no telefone. É, eu sei. É... O Enzo... Eu vou te ouvir. Eu vou te ouvir pelo roxo. Vou te ouvir pelo roxo. Deixa eu só falar com a minha mãe aqui uma coisa. Pera aí. Ele só não é unipiscente. O piques do Telasco ele não tá mandando. Ele tá te devendo? Como assim? Não me der, mas todo mundo aqui na cidade tem o objetivo de fazer um piques pro Telasco. Já fiz o meu ontem lá. Um real. É, eu vi. Mas hoje, graças a mim, você ganhou uma graninha, né filho? Ah, ganhei uma graninha. Quanto você ganhou? Quanto foi dividido pra você? Um cacá. Um cacá. Bom, top. Que bom. Feliz, viu? Você merece. Tá trabalhando tanto, merece. Trabalhando, trabalhando. Quanto mais eu puder fazer isso, mais eu vou fazer. Se a semana for boa, tiver bastante atendimento, eu vou trazer tudo pra vocês que eu nem ligo pra isso daí. O importante é as coisas acontecerem e a gente ser elogiado na cidade. Que é o que tá acontecendo, a gente tá tendo bastante elogio. Tem umas besteiras, né, que acontece, que é normal. E sabe o que que tá acontecendo, tia véi? É. Sabe quem tá me chamando pros atendimentos? Quem? A polícia me liga no meu WhatsApp. É, justamente porque eles começam a gostar de você, quando você trata eles bem. Oi, filho. Oi, tia. Tia, eu queria te fazer um pedidinho, por favorzinho. Por favor. Por favor. Não, a primeira coisa, para com essa atitude de baitura. Por favor. Ô, tia. Você é elogiado pra mim, pra todo mundo te elogia. Ô, tia. Falando que você é um excelente advogado. Eu sei que você fala umas lorotas pra caralho, né? Que você inventa umas histórias de maluco, mas pelo menos você é elogiado. Então, eu tô meio maluco agora. Eu digo uma coisa, tia véi. Eu queria... O Will é dos melhores. E isso não tem a ver com os favores sexuais que ele tem feito. Ele é o melhor. Ele é meu amigo. Eu quero arrumar uma treta agora, tia. Por favor. Como assim arrumar uma treta? Ô, tia. Deixa eu ir lá no Ford Zancur te chamar o coronel de Henrique, pra ver se ele vai me prender, por favor. Ah, senhora. Tu viu o vídeo? Você quer ir lá na base e chamar ele de Henrique. Não, você tá de brincadeira. Ele é bem... Aquele caso do ratoeira, tia véi. Hoje ele mandou o vídeo. Ah, sim, não. Eu já mandei isso lá pro ticket. Eu advoguei pra eles lá e saí de lá mais frustrado do que um cachorro quando não recebe uma doação na rua. É assim eu também, filho. Até agora, desde a hora que eu entrei até agora a gente tava resolvendo isso aí. Inclusive eles assassinaram... Eles assassinaram uma pessoa e depois mataram a juíza. Não eu. Nooo! É só que a gente não tinha gravado. Que que é isso, cara? Que que é isso? Oi, tia. Ei, tia. Eles assassinaram o Paracadista, tia. Ei, o Nesmit! Ele tá prendendo todo mundo só porque não chama ele de coronel, tia. Ele é o ditador. Suzu. Ele é o ditador. Eu quero ser preso por ele, tia. É um desejo sexual. Deixa eu lá chamar ele de Henrique, por favor. Não, eu não posso te autorizar a fazer esse tipo de coisa, filho. Dá um 76 aí, 78. Ah, eu tô ligado, eu tô ligado. Caralho, velho. Vai todo mundo lá atrás, velho. Você pode fazer o quê? O que que eu te permito fazer? Iniciar uma investigação. Ah, ah... Mas sem se envolver. Você pode conseguir... Então, eu ia lá tranquilão. E aí, Henrique? Tudo bem? Mas... Na verdade, na hora que eu... Eu não sei se você leu sobre o Exército Brasileiro. Se você passar naquela rua lá, da base, e não foi solicitado, não parar, não ter a devida cautela, você vai ser alvejado. E autorizado a prática. Não, isso eu sei. O código 5. Eu vou entrar com o carro da UAB lá. E a gente passou, eu advoguei lá. Eu percebi que o pessoal... Você tem que pedir autorização pra entrar, tá? Sim, sim, eu tenho. Porque eu fui expulsa de lá. Eu tenho, eu tenho... O quê? Ah, é? Eu fui expulsa de lá. O quê? O quê? O quê? O quê? Ah, não. Pera aí, tia, que eu vou te colocar num grupo aqui que você não tinha ciência desse grupo ainda. Pera aí, tia. Fala teu número aqui. Não, ela... Ah, não. 171 157. 171 157? Caralho. Pera aí, tia velha. Pera aí que eu vou te colocar num grupo aqui. Ué, não vai colocar metralha não, filho? Não sei. Pera aí, pera aí. Já falo com vocês, filhos. Deixa eu falar com ele aqui pra finalizar. Vem cá. Então, filho. Esse negócio de metralha, você não vai querer colocar? Então, é que tem esse IVA 9, né? Você sabe de quem é esse sobrenome? Aí sim. É o namorado da minha irmã. Não, sei quem manda. Pera aí, você cresceu, filho? Você era um anjo ninho? Foi uma intimação eu colocar o metralho? Não sei como é que foi. Não, não. Ele só falou que você era bem-vindo a colocar esse nome. Eu não sei agora, tia velha. O que que eu faço? E agora? Vamos ver. Se ele tiver unipresente aqui, talvez ele possa me fazer uma ligação. Vamos ver. Vamos ver. Eu não sei o que decidi. Ele poderia ter conversado comigo também, né? Oh, eu não sei agora. É, agora eu também não sei. Ah, vou fazer o que você pediu. Mas quantos que custa? 500, filho. 500kk? Não, não. 500 mil só. Ah, qualquer coisa eu troco de novo, então. Tá bom. Vai dormir. Será que é 500kk? Não cheguei nesse nível não ainda. Qual que é o seu passaporte? Você vai dormir, tia velha. Pronto. É, 175. 175. Tia velha. Qual o seu ID, filho? 76. 26. 231. Com licença, com licença. Mais informação. Você vai tomar um chazinho e já volta, tá bom, filho? É sua filha essa menina aí, tia velha. Vai tomar um chazinho, filho. O que você tá fazendo? Já ela veio aqui ficar escutando, dando crampo. Ela deu um telasco. Engraçada, ó. Um telasco sem jeito, velho. Gente, essa festa aí que tá rolando. Baile do Russo. É. A senhora vai já lá pintar, né? Pra só dançar. Não, mas esse baile do Russo é o... É o... É o Russo? É o Russo não, velho. Do Exército? É o próprio. Ele tá fazendo um baile? Sei lá, eu. Isso aí é pra comemorar, pra rir da nossa cara. Vamos se distrair. Vamos relaxar. Vai dar certo, tia. Vai dar certo. Relaxar? Tu é puta! Tia velha, dá um pulo aí. Toca o secreto perto. Pronto. Cadê o telasco? Você mandou um abraço de cria pra ele aqui? Vou mandar um rádio pra ele. Vou dizer que tem gente pra... E aquela galera ali sentada no vento? Tô conversando ali. A dele imaginárias. Relaxa. Tem alguém te procurando aqui na PC. Quem? Não vou falar que é tu não. Se esconde aí. É o cliente aqui teu, pra troca de nome. Ah, Urubu! Aguardo! Manda ele me ligar porque eu tô com o Will Smith resolvendo o caso. Ele disse que tá sem telefone aqui. Que é pra poder... Eu disse pra ele ligar, mas ele disse que tá sem telefone. Não entendi bem a história não. Ele disse que vai te esperar aqui. Tá. Como que pega trouxa? Não vai mais, não vai mais. Nossa, você vai fazer o caralho até aqui. De bancada. Olha mais coxa dentro da sua. Não é melhor porque ela se escondeu ali ao meio da porta. Tá bom. De boa. De boa não. A gente tá aqui esperando. Tá bom. Já tô indo aí daqui a pouquinho. Eu acho que se eles forem lá no exército pra ficar mexendo com o cara vai ser pior, sabia? Tipo assim, não pior. Mas eles vão tá tipo... Azaralhando lá, não? É, mas eu não autorizei nada. Você viu eu falando. Não era pra fazer nada. Oxi. Com partes ali e a mina. Esse tremendo todo. Ele tá a caminho, viu? Aguenta aí. Ela é o quê? Acho que não. Vou dizer, vou dizer, vou dizer, o cara tava ali perto da árvore, velho Velasco, cadê tu, velho? A tia, velho, precisa ir de não sei o que lá, QTX Ah, beleza, tô indo aí Eu vou tirar uma foto desse momento Tô indo aí Tá bom, com a tempo Não vai bater Peraí que eu fui chamada Tchau 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 não 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 quem falou mentiu mas você se enganou era essa daqui que eu tava como é que é? vixe 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 calma tia se eu pego o spamco o que é isso ai? é o que? quem falou que eu vou spamcar me a ti ai nessa porra foi a ruivinha aqui ó eu não malandro eu não malandro aquela doadora ali doido tá botando em foro o telasco não entendi vem pra cá foi eu deu certo deu certo perfeito filho me sinto um novo homem pronto é isso você precisa de qualquer coisa você pode me chamar viu eu posso te chamar sim é com Deus filho até mais tá bom até mais obrigado imagina aí eu vou fazer uma mais que eu falei aqui ó tá bom beijo tchau meu amor já tá vendo porque você não ganhou o prêmio eu tô brincando ali ó na guaritinha ali ó então filho tava com a five mesmo filho naquele negocinho de roleta sabe eu ganhei na roleta né então tá tranquila é verdade até consigo te mostrar aqui se quiser ver pela minha gopro eu mostro eu ganhei ela mas foi engraçado porque nunca fui visitada na vida na única vez que eu sou eu ganhei essa merda nessa roleta e aí eu tava com a porra da arma que merda e quais as chances disso acontecer me fala é realmente para não andar mas a senhora também sabia da blitz ali né exatamente eu tava indo lá de propósito porque eu ia eu ia participar da blitz eu ia ficar lá averiguando eu tava lá só averiguando também eu vi uma cena lá que parece que o cara tentou queimar os arquivos códigos você tem gravado isso ok não quando eu cheguei ele já tinha feito lá sabe aquela confusão será que ninguém da prf ninguém da da certeza que alguém tem uma rota ou a rota tava lá uma cara será que a nota vai colaborar é só cuidar para não chamar o coronel genitinho se chamarem de genitinho será que algum deles faz live alguma coisa do tipo eu não fui coronel tá oi eu posso rapidinho fazer uma condição para tia velha aqui que eu tô muito triste com ela positivo lá vem ai para filha não faz isso que eu vou chorar filha e qual o seu passaporte filha não deixei lá tá bom qual o seu passaporte não tô brincando pelo amor de deus qual o seu passaporte filha não manda nada não hoje deus hoje a velha eu tô indo lá tá bom um beijo e te cuida pera pera que eu falar com você te amo alguém fazer alguma coisa consigo que minha vida que eu mato tá bom quer dizer que eu acho que quer dizer que eu aproveita cara enfim que eu tento fazer alguma coisa tá bom gente tchau tchau e pegou foi o meu já pode mandar achando que é o dela manda 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 filha pera que desgraça vem aqui é gostar tão dozeiro pronto peguei olha tu vai me mandar e vou mandar de volta sem você saber boboa você não vai nem descobrir que tem maior de dinheiro ou manda pra mim é que eu tô precisando aí ó devido a mandar para os policiais faz um bom serviço a sociedade eu vou sair da polícia eu vou entrar na advocacia que eu tô precisando de dinheiro pelo estresse nem sei é mesmo estresse e filho o que eu achei o passaporte não não quero não pô eu pego ou não doida fala logo filha Não 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 peraí I bota aqui oi tia da mãe a tia velho oi tia velho oi tia velho tia velho tia velho como assim? tá mesmo, tô deixando foto aqui tia velho você tá grávida do tia velho será que engravida é ele seria tão divertido ver ele grávido eu tenho dó da criança que ia nascer daquele demônio o negócio é feio aí o que é isso que é absurdo eu falei para ela que ela pode tirar o coro do telástico depois a oposição vai dizer que eu sou galinha que eu sou aquilo tudo a oposição é foda o telástico tava tocando uma aqui rapaz faz o favor, peraí que eu vou pegar a câmera aqui o telástico fica bulinando agora fica correndo em mim vai lá, vai lá, vai lá sai, sai, sai Ana, sai Ana vai pro lado peraí 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 pra mim o melhor é quando ela botou ele de boca acabou de chegar um fixe com um cliente e faz uma defesa e fugiu pra mim ele fugindo olha no instagram, olha no instagram gente a famosa é o telástico o telástico o que que é isso o telástico que te lasca o oi o novo casal da cidade o telástico tem mais uma tem mais uma Acha pra fazer continência? Com certeza, né, teu lascão? Aprendeu a gente Ai gente, é muito divertido Mano, o que que você tá fazendo aqui dentro? Fala que não é eu Olha lá, mais uma, mais uma, o amor é lindo Tem que ser uma de frente Tia, cara Olha ele Olha ele Vê sua mochila aí, cara Ai, caralho Boa, não veio pra cá com ele Vai isso não Caralho 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 Você pode visitar assim Lembra dele que não sentia não Tá vendo pra corrental É lá E aí E aí Ela asco se me autorando engravidar você vai assumir viu a autora na Doutora Ana Diz que aproveitei Fica Doutora Ana 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 Doutora Ana